Sérgio, que dia que é hoje? Hoje é dia 2 de julho de 2020, 2 de agosto de 2020. Domingo? Domingo. Que horas são? 14 e 44. Certo, onde nós estamos? Onde que a gente está? Na residência de Sérgio Edson. Bom, o que está acontecendo? A gente pegou os originais, onde ele começou a trabalhar, que estão depositados em caixas, tipo essas caixas aqui, que foram organizadas por códigos, tipo esse daqui. Então, são várias caixas que estão guardadas, por enquanto, aqui, ó, nessas caixas aqui. E eu percebi que tem alguns textos interessantes que foram guardados, né? Aqui, ó, depois o senhor põe dentro aqui outra vez. O senhor pega essa primeira aqui, ó, tira daqui, porque é mais de uma caixa, é mais de um texto. Depois põe no lugar, porque... A gente vai pegar outro diferente. Se precisar de alguma coisa para ajudar a tirar... Enferrujou? Não. Isso aqui, isso de ver, o que é aqui, ó. Eu nem me lembro. Aqui, ó. É só puxar do lado. Puxa um para o lado e puxa o outro para o mesmo lado. Isso. Aí, tira a presilha de cima. Tem uma presilha de cada lado. Aí, quando o senhor puxa, fica duas presilhas em cima da lâmina. Entendeu? É isso, ó. Isso. Deve ter amassado do lado. Não, mas aqui é o seguinte, o senhor está enxergando. O senhor enfiou uma presilha no cantinho. Aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa desse jeito. Você vai pegar só a primeira, que as outras, por enquanto, não precisa. Aqui, ó. Como tem uma folha 1 e folha 2, ó. Isso aqui nós vamos colocar aqui dentro para não perder. Você vai começar a ler aqui. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Depois tem o verso, está vendo? Vai ler até aqui, tá? Tem uma historinha. Que não está em lugar nenhum. Rascunho isso aqui, ó. Amarelo. Não, mas o senhor vai ler o dia da fotografia. O rascunho aqui é amarelo. Esse é azul. Esse é amarelo. Tem seis folhas de... O senhor pegou folhas carbonadas, aproveitou a segunda folha e leu aí. Então, lê para mim essa... A fraternidade, uma mensagem do Cornélia. Apagadinho, né? É, tenta ler. O senhor não conseguiu. Título, a fraternidade, código 565, espírito, cornelia, 10 de maio, 78. Tipo, comunicação. A fraternidade. E aquela voz? É, eu não sei o que que é. Era uma vez uma menina que cantava com seus 13 anos. Contava. Aqui fala cantava. É, mas... Cantava, mas você contava. Seus 13 anos. Seu nome, a parecida. Filha de família pobre, pais, já velho. Filha única. Viviam do que a parecida ganhava. A parecida vendia flores muito bonitas, com sua cesta de vinho em uma das suas mãos. Com o lenço amarrado à cabeça, de chinelos, toda sorridente, brincando e cantando, saia a vender suas flores. Todas as pessoas de melhores recursos financeiros, a procuravam para adquirir as flores que a parecida tinha, pois as que ela vendia tinham maior perfume. A parecida, talvez, as tratava como se fossem seus irmãos, com amigos, com pais, com todo o amor que ele, suas flores contavam e com carinho. Olhava suas flores, como se fossem seus irmãos, seus amigos, seus pais, a parecida conversava com eles. E quando saia para vender suas flores, quando as entrava, o comprador que as encomendasse, aparecida no caminho da estrada das flores, e ia acariciando-as, conversando com elas, ele colocava em cada uma delas um nome, no cravo o nome do seu pai, no jasmin e rosas e violetas batizavam as doce amargura, simples engenho, flor de amor, às vezes desreitada, às vezes desreitada ou mal educada, mas tudo com amor. Assim a parecida levou uma vida, ganhando e levava tudo para a manutenção sua e de seus progenitores, até que um dia a parecida, onde procurava suas flores de sempre, fica sabendo que lá tinha outro proprietário, então procurou o novo dono e falou-lhe dessas flores. Teve como resposta, menina, sinto muito, bem sei o seu carinho com as flores, mas meu comércio não é esse. Portanto, procure um outro jeito de ganhar a vida. Aqui você não tem trabalho, portanto, fica avisada. Não tem mais flores para vender, ademais isso não me traz lucro algum, portanto, jamais continuarei com esse tipo de mercado. Aparecida, sensibilizada, chorou muito e contou o que havia acontecido aos seus pais. Esse também muito penalizado, mas compreensíveis fizeram de conta que tudo aquilo seria separado e a animaram. Para que procurassem outro meio de trabalho e auxiliassem nesse intento, assim passou-se o tempo, aquela propriedade na qual muito rendia para o seu proprietário. Mas, não muito tempo se passou e o seu proprietário, como velho, adoeceu. Seu estado de saúde se agravou bastante, tanto que os recursos médicos foram-lhe assegurados e prontamente atendidos. Mas, de nada valeu os esforços para o atendimento. Não havia mais meios de salvação de sua vida. Apenas aguardava o momento de seu desenlace. Nisso, Aparecida sabendo o que estava acontecendo, muito se penalizou. Mas, nada poderia fazer também, até que, de repente, Aparecida entrou em seu quarto para orar e muito suplicou para aquele senhor, até que um homem, vestido de branco, em forma de anjo, lhe veio e disse, Aparecida, seus pedidos foram ouvidos por Deus. Vá depressa e procure a roda do campo que se... A rosa, né? Aqui fala a roda. É, deve ser a rosa, porque ela deve levar uma flor lá. É. Quem encontra em algumas milhas distantes, ela gosta de lugar bastante difícil, indicou, apanhar e atraga. Coloque para transmitir o seu aroma com um pano branco. Faça um chá e beber ao seu vizinho. Assim, Aparecida procurou a totalmente esgotada. Percorre todo o caminho indicado pelo anjo. Sofreu diversos arranhões para arranhá-la. A rosa do campo provideceu o chá. Aparecida, após chegar em casa, da casa desse seu vizinho, este já estava moribundo. Quando Aparecida chega, apenas lhe diz, pelo amor de Deus, deixe-me salvá-la. Assim, procedendo, tomando, deu uma vasilha na qual se encontrava o chá. Deu de beber ao vizinho. Nisso comum, que por encanto e confiante que ele iria recobrar a saúde, o vizinho após tomá-la, sinto-se forte. E logo foi atribuído os olhos e gritando, meu Deus, meu Deus, estou salvo, obrigado. E nisso, Aparecida, chora de alegria, levanta os olhos dos céus, em sinal de agradecimento pela graça recebida, dizendo, Pai do céu, obrigado. Vendo que já podia ser dispensado de sua atenção para com o convalescente recuperado. Retirou-se discretamente. Após a recuperação de saúde do vizinho, este já totalmente restabelecido, vai à casa Aparecida e lhe diz, prenta-se de seus pais e toda a pequena cidade. A partir desta data, minha propriedade será plantada a todas as flores, todos os recantos e que não fique um só, sem flores. E olhando para Aparecida, diz, você será responsável por toda a beleza que por ali florescer. Assim voltou a normalidade, a casa de Aparecida e toda a família a partir deste quadro. Tinha todo tipo de qualidade de flores à sua disposição. Aparecida começou novamente a dar-lhes nome, amor, confiança, esta alegria. Neste gordinho, afinal, tomando diversas flores, juntando-as, diz, chorando, e juntas chamar-se-ão fraternidade. Cornélio Cris. A Cornélio contou diferente. Vou falar a data. 10 de maio de 1978. Guarda para mim de novo. Aqui está. Você quer uma só. Aqui, guarda 80. E esse papel que fica para cima, esse número. É assim, tira o papel de dentro e põe de novo, junto com a mensagem. Tira o papel, põe a mensagem, depois põe o papel de novo. Isso aqui é assim. É, desse jeito. Isso, põe por cima. Deixa solta aí. Esse aqui é o mesmo. Aí você põe no clipe de novo. Depois a gente vai ver. Aqui eu falo, aí, ó. Aqui é o número 565. Pegou lá na última. É. Agora, velho, enfia aqui, ó. E põe o clipe de novo. Um aí. E aqui? Está certo. É outras que tem junto. Põe lá. Pode pôr este aí. Pega lá, velho. De jeito que está aí, põe lá de novo. Assim, ó. Enfia aí, ó. E põe de novo no lugar. Só para não sair da ordem. Nós vamos gravar essas mensagens separadamente. Para não misturar. Eu vou dar por nomes. Essa daí se chama Fraternidade. É uma historinha contada pelo Cornélio. Isso. Agora eu vou desligar para gravar outra coisa.